E aí, aí, aí Esse é o escuzão, antes que eu te fure É o pódio dos ratão batalhando E o pódio da Armando e fure Tipo essa, eu me gostei de seu poema Elaborando lírica e fazendo até meu tema Seu tema é muito fraco Tu é salhaço e eu te venço E nem pelo cansaço Sabe por quê? Eu represento a poesia Índio de pego, ele representa a hipocrisia Cala a sua boca, sua idiota Ele dá com a sandália e o dedão pra fora Puta que peruca e peruca Eu tô tranquilo até do mundo Vindo, se é lindigo A talicenda, mas terrível é diferente, é de conceito Eu não sou manicure, eu vim pra arrancar dedo Então você fica quieto, e nessa não se solta Além de arrancar dedo, eu vou soltar essa sua garganta Ah, arranca, nega, arranca, nada, não Arruma a treta, você só arranca a dedo E se mexe dentro da bicicleta Aí, por que eu não paguei, eu não paguei Então eu venho a levantar o nome de colher Ah, caralho Só que então é verdade, é fracasia Você não aguenta na batalha e fala só pederastia Mas se puder, não, infranizado Que não te come só mulher, então eu não tô nem ligado Fala de cuspir, gastando a minha roda Meu parceiro, agora eu vou interagir Aí o parceiro vai tomar no cu Aqui, oi, a plumeira e também o Tene Malu Se liga só, eu represento a rataria Esses caras são hipotesia na rataria Vem falando de respeito, não aceita Fala pros caras de respeito, pega a mina e não respeita X, calado, alaca A lambida do meu saco Vai tocar no cinto, é papaca Vem fazendo a porrada de uma roda, minha namorada Ó, eu vou falando aqui sem brincadeira Falou de personagem, eu adoro a ventureira Mas nessa vida eu falo, não vou ficar calado Vem acompanhando o pessoal, não viu, papaca E, pessoal, ai, João São Dilute e Daniel Aqui tá Rapuzela, aqui tá o irmão do Jorel Aí, vem de mim, eu sou eu Só que na viajade vocês só fala de G Serestia, me fala que é da poesia Mas se o que eu vencer, você não vai me bater Mas eu pregunto aqui no Teng Que Deus tá só tá roubado pra gente Ó, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi... Que bicho de Pelé Chão da Pernalha Que bairro, plazero Chão da Pernalha A batalha do Real Eles viram rataria, mas pra ganhar no tanque, só rirão perderam as fias Em troca de dinheiro eles arrumam, tem dano que rebola e o jateu botou Sete da manhã, nada pra fazer, Ríder vai comer ó Aí, sai o que tá cá A da licença da setor desenvolvemos, tem que ficar bravo com ele, pois ele já tá comendo A da licença então fica encarado, respeite o sofre de examina, tá do lado Que noche, calma, 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 que nilino fortalece, que nilino fortalece Pois o peito é caído e a xereta delas vende Você fala da menina da situação tão precária, e agora da bunda da paldina com execução urinária Põe o peito é caído e o chate é caído, se perca na porrada tem mais o que arrebentar Calma, Benimaru, ó o Maniclis, vem serguendo o dedo do teu cu É o MC chamar, você só fala pés, é o dedo dessa porra, é o pote de maionese Eles são os meus olhos improvisados, da onde eu vim, eles estariam eliminados É esse tanto que eu dou, que nunca é torto, graças pra vir a China, batalha puta morto Alã, tu nunca vai além, hoje tua morte vai ser mais triste que a morte de Saddam Hussein Aí, pega, vai filão, hoje rouca esses teus créditos, eu te foco, o pato deixa de sorte da irmã Você falou que era um filho, o dia todo da rima é de curada E morre, morre, não falaram nada Adore, licença, tio, mantenha o respeito do que a cansa vai ter letra Tu não queria vencer Tu falou mentira da menina, você tá de macada, estrupeia tua irmã e eu não tô falando nada Porra, sai tomando o cu, tava roubando, pela, 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 não sabe Aí, pega aí, bota a cara e não se esconde Você comeu geral, então, no caso, tá um cunheloso que ponte Vai tomar no cu, igual com os cretos, não pegou a batalha Mas eu vou, o papo é herra e passeio Então, vou dar o bote, arranca o dread, dura a lanta e morre focado igual Judas Iscariote Eu já chamou, rindo a tua boa, igual o general do quartal Agora ele vai fazer um clipe de roupão com o bote no cartel Segura aí do família Certo? Eu Lili, Alain e RT, que não espera aí chamar Barulho que era o segundo round e preferiu a rima e o prestar de Lili, RT e Alain Quem preferiu a rima e o prestar do que não espera aí chamar Barulho que não espera aí chamar para a próxima